Fala e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Europa Universalis 4, jogando com a Suécia. E galera, vamos continuar nossa campanha? No último episódio, nós derrubamos Muscov, né, e conquistamos um monte de territórios que nós entregamos pra Novgorod. Só que eu não tinha reparado, mas a gente tá com esse problema aqui com essa revolta aqui da Great Yard. Inclusive, tá quase conseguindo independência lá da parte de Riazan, né. Então, o que eu fiz, galera? Eu quebrei esse exército aqui em dois, tá vendo? Então, a parte desse exército vai pra cá, a parte desse exército vem pra cá. Um deles eu vou trazer pra cá, porque daqui a pouco a gente vai entrar em guerra com a França de novo. Então, por conta disso, eu já vou me preparar, já vou posicionar eles aqui. E o outro exército eu vou trazer pra cá, simplesmente pra gente vir discutir com aqueles caras ali. Eu quero dar uma olhada numa coisa. Eu tenho espaço pra exército? Na verdade, eu tenho. Eu tenho espaço aqui pra oito regimentos? É isso, né? Oito regimentos, né? Beleza. Eu vou criar aqui... Um, dois, três, quatro. Eu vou criar quatro canhões também. Um, dois, três, quatro. Bom, eu queria esses caras aí, vocês vão pra lá, tranquilo. Ok, deixa eu despausar. Eu estou com um problema aqui que eu tava dando uma olhada, galera. Tem algumas nações que estão com uma expansão agressiva em relação a mim meio altas, tá? Isso pode ser bem problemático, mas por enquanto tá tranquilo. Royal Marriage Milão, eu não acho que eu queira, pra ser sincero. É, eu não acho que eu queira esse Royal Marriage aí, não. Sorry, não quero. Talvez eu quisesse um Royal Marriage com você. Então, qual nação que era? Deixa eu ver. Ah, com a Hungria. Deixa eu ver se eu tanko esse Royal Marriage, galera. Uh, já tô com oito de seis. Tem alguma coisa aqui que é inútil? Não me parece. O Royal Marriage e Alliance. No caso, eu tenho a Escócia ali que eu tenho acesso militar e Royal Marriage. É a mais inútil de todas. É, o problema é ter a Riazan como coisa, né? Quando eu vou poder te anexar? Somente em vinte e seis. Daqui a pouco, tá bom. A gente já vai anexar a Riazão. Eu não vou manter ele como vassalo por muito tempo, não. Talvez o vassalo que eu mais mantenha por mais tempo aqui seja a Gascolin, justamente pra ele me ajudar a transformar a França em Core. E nove, Guaralhado por um tempo também, até que ele pegue isso aqui tudo. Enfim, é isso. Vamos pausar. Ah, saiu da coalizão? Será por quê, né? Falando em sair da coalizão, Então, eu preciso fazer Spy Network em você. Eu preciso fazer Spy Network em você também. Dois caras que eu preciso de Spy Network. Olhando minha relação com a Bohemia, está ok. É, eu definitivamente preciso fazer Spy Network em você. Brittany também saiu da guerra. Da guerra, não, da coalizão. É bem estranho que o Brittany está lá. Enfim, it is what it is. E tem uns particularistas ali, perfeito. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Vamos lá, let's go. Os caras ainda estão indo lá pra baixo, ok. O que está rolando aqui? Eu tenho um exército, tenho um líder. Tenho, ok. Deixa eu vir pegar aqueles caras ali de uma vez por todas. E vocês, por favor, venham pra cá. Estão vindo pra ali, certo? Certo, ok. Eu vou pegar esses caras aqui e levar pro outro lado do universo, tá, galera? Ok, ok, ok. Favores, não. Marcha, não. Aliança com a Escócia? Escócia, talvez não, cara. Porque você tem um herdeiro agora. Você tem um herdeiro agora e você não aceita a vassalização. Não quero, não. Não quero, não. Deixa eu ver como é que está a minha fábrica de pontos aqui. Eu preciso evoluir uns caras, né? Talvez evoluir você. Eu estou com o Ealing Flation. Acho que eu estava esperando o cara do National Rest, certo? Muito provavelmente era isso. Deixa eu tirar esse cara fora. Ver se o cara do National Unrest aparece pra gente. Porque eu estou com o cara do Moral of Naves também. Não acho que seja uma boa. Vamos manter esse cara aqui da reputação diplomática. Um pouquinho mais caro, mas eu acho que está ok. É, acho que está ok. A gente faz bastante dinheiro. E outra coisa que eu quero fazer, galera, é clicar aqui e clicar aqui, ó. Porque isso aqui dá 10 de tax income, tá vendo? Vai ser muito bom pra nós. Tem que ter 2 mil? Tá bom. 2 mil me parece fácil. Inflation Reduction. Como é que a gente está de inflação? Então, ok. Está caindo. Olha só. 9.74 do Catos ainda, tá vendo? Ou seja, é maravilhoso, né, galera? Traz esses caras pra cá. Deixa esses outros levantarem também. Thank you. Um pra cá, por favor. Mais um exército ali ficando pronto. Ok? A gente pode dar tech up, tech... Essa tech aqui, me interessa. Eu tenho navios aqui pra dar upgrade. Na real, eu tenho. Todos os meus navios vão dar upgrade? Uau. Uau, faz upgrade, hein? Na real, meus cogs apenas. É somente os cogs, né? Não dá nada, não. Faz upgrade aí, por favor. Tá bem de olho nisso aqui. Tá bom? A gente deu um jeito nisso aqui, realmente. Isso aqui vai ser pego já automaticamente pelo forte. Então, deixa isso aqui sumir. Vou tirar esses caras ali antes que me dê problema, né? Ah, não desacertar. Tá ativo? Tá ativo? Não tá, né? Menor do que dois, então vai pra mais um. Eu preciso de pelo menos dois de estabilidade, então. Tá em mais 24. Eu acho que tá ticando mais um por mês. Deixa eu até olhar isso aqui. Yep. A gente precisa dar um boost em estabilidade. Pronto. Tem que parar de mexer. Legal. A gente pode pegar nosso grupo de ideias aqui, mas eu não acho que vale a pena, galera. Porque eu preciso pegar meu próximo grupo tecnológico, tá? Por que isso aqui não foi tomado? Não faz nem sentido. E aí você? Come on, man. Tá zoando, pô. No barraco? Mano. Oh, no. Guerra contra quem? Contra a Hungria, cara. Uh. Espera, what? Você foi warned pelos otoderps? Yep. Será que os otoderps vão entrar nessa guerra? Porque se eles forem, eu até quero entrar na guerra junto com eles só pra dar uma zoada. Só pra ver como é que vai ser isso. Tá. Então, peraí. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Posso entrar nessa guerra, mas eu quero coisas. Quero coisas. Quero coisas. Vou pegar tudo isso aqui. Eu não sei se eu vou ganhar isso aqui, mas vou colocar aqui como... Como minha vontade. Tudo marcar aqui como zona... Zona de interesse, galera. Meu Deus. Clica aí. Certo? Certo. Deixa eu ver se os otoderps vão entrar. Tomara que eles entrem. Ah, ele tá no meio de uma guerra, né? Talvez não entre, não. Tá, mas a Hungria, ela não tá alinhada com a Alsker? Pior que não, né? Pior que não. Coitado da Hungria. Ah, Hungria. Que tristeza, cara. Tristeza. Viu? Tá bom. Vou entrar. Vou desonrar, não. Espero que os otoderps entrem na guerra. Espero. Vou brincar com esse exército aqui com o Green, então. Não acho que os otoderps vão entrar na guerra. Então, vamos trazer esses caras pra cá. Posicionar eles contra os corretos aqui. Vamos construir Spy Network na França. Seria interessante, inclusive, criar alguns clãs aqui na Dinamarca, tá? A gente faz isso. Yep. Os otomanos ficaram quietinhos lá. Fingiram que não era com eles. Vocês estão em tech, em desvantagem de tech? Tech 9, tech 10, exatamente. Eles estão em desvantagem de tecnologia. Por isso que eles não entraram na guerra, galera. Exatamente por isso. Bom, essa batalha aqui eu nem preciso fazer muita coisa. Mas eu acho que a Polônia é mais do que o suficiente pra ganhar essa guerra aqui. Vou ser muito sincero. Tentar ir pegar a capital ali deles, só porque isso vai me dar bastante... O que que é isso? Qual authority? Perdi ideia de prestígio. Yay! Why not? Parece uma boa ideia. O que você está fazendo aqui, Twent? Sai pra lá. O bom é que meus minions, né? Eles mesmos vão lá ganhar em Warrior Score. Maravilhoso isso. Eu adoraria ver o exército da Hungria. O exército da Hungria está subindo em mim, sério. Sério mesmo, Hungria? Você não tem nem vergonha nessa cara sua? Oh, caramba. Esqueci de colocar meus oponentes aqui, galera. Esqueci completamente. Deve eu ter clicado. Enfim, já era. Alguma coisa que eu posso clicar? Ah, tem isso aqui. Não, a gente não quer clicar agora, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente queira construir, galera. Vamos ver. Barracks, talvez. Foi dois aí. Isso aqui, não. Isso aqui, não. Tá bem. Isso aqui. Maybe. Não. Não. Certo? Grant. Marketplace. Vai dar onze. Né? Não quer não. Eventualmente fábricas, talvez. Por enquanto, vamos juntar uma grana aí. Salve, Huntrax. Tudo bem, meu querido? Salva a uva. Aqui tá meu exército, tá indo pra ali. Você tá em tech nove. Ok. Eu vou colocar isso aqui pra galera se juntar. E deixa eu colocar nove gorod como suporte. Na verdade, Riazan como suporte e você como suporte também. Tem vocês aqui? Não tem. Aqui só tá nove gorod, né? Nove gorod, você suporte. Pronto, ok. Yes! Inglaterra me colocou como rival. Isso é maravilhoso. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, olha só. Nós somos a primeira great power do mundo. Tinha olhado isso aqui, esqueci de mostrar pra vocês. Será que esses caras vão vir atrás de mim? Será? Se eles não vierem, eu meio que faço seed aqui rapidamente, hein? No longa cardeal, ok? Eu ainda vou cardeal. Whatever. Deixa eu ver se o cara do... Não vem ainda. Ok. Tô com moral of arms, tá ótimo. Continuaremos com moral of arms. Lembrando que eu não tenho nada contra a Hungria, tá galera? Tô só entrando nessa guerra aqui porque... Polônia quis, né? Os caras é brother. É melhor entrar com os caras aí. Qual que é o outro? É aqui, né? Tô criando um claim ali. Deixa eu ver como é que tá meu interesse aqui. Tá correto, né? Meu interesse aqui também. Ops. Aqui, 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 aqui e aqui. Interesse em isso aí tudo. Quanto de grana a gente tá fazendo aqui? Cinco do catinho só? Eu conforme a Inglaterra ainda tem muito coisa ali, né? Cadê meus navios de comércio? Aqui, vocês estão patrulhando o English Channel. Tá correto. Eu tenho espaço pra mais navios? Mais três apenas. Tá bom. Eu quero... Mais três aqui, por favor. Thank you. Essa siga aqui acabou. Vamos fazer siga em mais um ali. Mais um fortezinho. Você tá em guerra com quem? Com Genoa de novo? Genoa, Áustria, Épirus... Etc, etc, etc. É, basicamente Áustria, né? Coitada da Áustria, cara. A Áustria tá apanhando mais que a Tamborinfesta. Quem que é esse cara aqui? É a Moldávia? É a Moldávia. Ela se vira aí. Deixa eu só ver uma coisa. Mil Ducatos? Hum, Mil Ducatos é bom, hein? Dá vontade de sair dessa guerra aqui mais cedo. Vou ser muito sincero. Já tá em fevereiro de 97. Perdão, fevereiro de 27. E... É em outubro, né? Tá, a gente tem que se preparar pra aquela guerra ali contra a Francita. O cara morreu? No, no. Meu cara nível 3 ainda. Filho da mãe. Eu tenho esse cara aqui que eu não consigo fazer upgrade nele, que é bem ruim. Ah... Ele é bem barato, mas eu não consigo fazer upgrade. Vamos tirar esses caras? É, vamos tirar esses caras por enquanto. Vamos esperar um mês. Daí a gente coloca um. Que, mano? Moral of Arms, a gente não consegue fazer upgrade nele, mas ele já é barato, tá? Ele já é nível 3, perdão. Então tá bom, pode ser. Moral of Arms nível 3 a gente pega. Aqui veio o Stab Coast Modifier de novo. Que é super caro. Não vou trocar isso aqui não. Deixa esse cara aí diminuindo a nossa inflação mesmo. Tá ótimo. Geralmente eu gosto de utilizar o cara do National Render. O que você tá fazendo aqui, velho? Sai. Tá zoando? Desbloquear isso aqui, senão ele vai vir. Tomando, estão fazendo zoeira? Ah. Tá bom. Se você quer brincar, vamos brincar. Meus navios, pô. Pão, gás. Olha isso. Uau. Vou pegar esses caras pra cá. Aqui eles têm 16 homens de frente. Pouco mais que eu, né? Eu tenho 12. Falta um pouco. Vamos fazer pelo menos 16. Eu sei que eu estou indo acima do meu limite. Não tem problema, não. Toma esse cara de volta com a Polônia, ok. Ah, deixa eu melhorar a minha relação com a Bohemia. Tá, isso aqui é interessante. Ainda nem nada disso aqui. Castela. Ah, mas o cara de castela me odeia, né? Então não dá pra fazer muita coisa. P4. Tá, eu acho que seria uma boa fazer um Royal Marriage com os caras de Aragão. Ah, você saiu. Olha aqui, filho da mãe. Aquele dia 13, você sai no dia 14. Deixa esse cara travar a movimentação. Ah, agora você está correndo. Corre não, meu querido. Você não vai correr, não, meu querido. Se tem uma coisa que não vai acontecer, é você correr. Você não vai, meu querido. Ah, eu tenho que fazer cis nesse f***ing forte aqui? Tá bom. Vamos fazer cis nesse f***ing forte aqui. O cara correndo. Ah, França, meu tratado de paz acabou. Eu realmente preciso declarar guerra em você, mas agora eu quero terminar essa guerra aqui. Tá brincando com ela. Vamos continuar brincando aqui com ela. Deixa a Polônia ser feliz também. Querido ou não, eventualmente a Polônia vai virar uma P1 nossa. Espero. E, então, no fundo, no fundo, a gente está investindo em nós mesmo, né? Vamos lá, meu querido. Tá preparado? Aqui vai ser batalha até a morte agora. Tava engraçadão, né? Ah, tô engraçadão. Não é? E agora? E agora? E agora? Onde está seu Deus, Hungria? Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Não tem pra onde correr, né? É... É desse jeito, meu querido. Castela continua fazendo zoeira comigo. A gente prestígio me parece uma boa. Tá, e aqui? Como é que está? Está em 17% ainda, meu Deus. PSG aí, pô. Vocês já arrumaram herdeiro? Arrumou. Não, não arrumou, não. Ah, arrumou sim. 11 anos. Então, aquilo ali já não tem sucessão disputada mais. Tem com a Hungria ainda, né? Coitadão, Hungria. O Mano, você ainda está em guerra também. 30% já de War Score. Ah, porque você já tomou Viena. É isso? Foi. Tem como declarar guerra nos outros humanos? Tem. Por que eu posso declarar essa guerra? Por que eu posso declarar um show superiority aqui? Uma Holy War? Por que? Aqui, por exemplo, eu não posso. Nem aqui. Por que com os outros humanos eu posso? Bom, eu não sei exatamente por que eu posso, mas eu quero. Os caras têm 60 e 68k de exército. Meu Deus. Olha isso. Será que a gente tanca com 35k? I don't know. Podemos tentar. O problema é que a minha guerra agora, na verdade, é contra a França. Não dá para espalhar muito também. Pegar o restante ali. Beleza, contra pontos diplomáticos. Por que não? Parece uma ótima ideia. Vou pegar esse cara aqui. Aqui. Vamos para esse cara. Ok. Isso, forte aqui. Não cai mais não. É isso. Vai fazer Siege em outros lugares, por favor. Vou colocar todos esses caras aqui como Siege Mode. Todo mundo, Siege Mode, por favor. Estou perdendo isso aqui. Eu quero esse Novotivness. Definitivamente eu quero. Beleza. O melhor ainda é para declarar a guerra na Francita agora. Francita, está preparado ou não? Só estou investindo aqui na Polônia. Porque, eventualmente, isso aqui vai ser muito bom para mim, tá? Mas o que a gente quer mesmo é a Senhorita França. Posso... Não, né? Poderia justificar aqui. Justificar. E na Dinamarca, eu poderia justificar aqui, por exemplo. Aqui. Ok. Cara, esse forte aqui não cai mais nunca, né? É o forte mais duro que eu já vi na minha vida. Até meu líder militar resolveu ir embora, tá vendo? Falou, ah, quer saber? Vou embora. E falando em líder militar, vamos rolar outro. Esse aqui vai ser o Ed Santana. 92. Pronto. Uou! Oh, crap. Meu Deus. Santa ignorância. Olha esse cara. Olha esse cara. Uau. Galera, está justificando o guerra aí, Rosalind? Ok. Estou com um pouquinho de unrest em Bamut. Os caras que se virem. O cara... Aqui está tranquilo, né? Não quero mexer em nada. Tá, eu quero... Eu quero sair dessa guerra logo, Polônia. Cara... Oh, fuck's sake. Tem meio que muito exército aqui. É, obviamente ele já vim pra cima de mim, né? Quantos dias? Obviamente deu errado. Chega ali no dia 8 de janeiro. Tá. Ficou ruim, né? Estou atacando na montanha com menos exército. Tá. Consegui. Agora você não vai querer sair de jeito nenhum, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir bater em retirada, galera. Como é que está rolando baixo? Pronto. Vou conseguir bater em retirada, se eu quero. Eu quero... Não dá? Sério? Deveria ter deixado... Esse cara comigo. Tá. Eu realmente quero sair dessa guerra já. Tá bom. Foi ótimo enquanto durou. Deixa eu ver a Polônia. Vai ficar chateada comigo. A gente vai perder 10... De trouxe com eles. Eu acho que eu posso perder 10 de trouxe com eles. Polônia, boa sorte. Eu já fiz minha parte, tá? Tchau. Thank you. Passar bem. Ah, você venha pra cá, por favor. Why? Ah, porque você está batendo em retirada. Pronto. Acesso militar da Polônia. Pode passar. Que é isso. Great Projects. Não estou a fim. Deixa eu colocar esses caras como rivais. Eu quero a Inglaterra. E quero os otomanos. Pronto. Tomate, você já me colocou como rival? Já. Ok. Deixa eu dar... Consolidar isso aqui. E hora de declarar guerra em você. Cara, a Boêmia e Milão viria. Quero eu chamar a Boêmia e Milão? Eu acho que a resposta é não. Não quero não. Sinceramente, acho que a resposta é não. Quero meio que tancar essa guerra aqui sozinho. Se eu não me engano, você tem um forte bem aqui, não tem? Tem. Então, a gente quer bloquear isso aqui. Depois a gente vem e bloqueia a Dinamarca de passar pra cá. Ou talvez a gente pode começar bloqueando a Dinamarca? Ou deixa ela fazer zoeira aqui dentro? Hum... I don't know. Deixa a Fevereiro passar. Mais um líder militar me deixou. Oh, crap. Pera, o cara que eu acabei de rolar me deixou? Não, foi o cara dos navios. Tá. Deixa eu rolar mais um cara dos navios aqui. Perfeito. Vou esperar esse mês passar. Beleza. Qual os belos dos Otodurps? Otodurps, sua hora vai chegar, viu? Sua hora vai chegar. Fica tranquilo que vai chegar, cara. Vai chegar. Tá. Só a Polônia embarcar comigo nessa aí que a gente vai pra cima do céu. Eu vou encerrar esse episódio, galera. No próximo episódio a gente vai declarar guerra na França, tá bom? Daqui a pouco também tá na hora de declarar guerra contra a Inglaterra já. Enfim, vou encerrar. Mais um prazer em vocês comigo, um abraço do Akan e até mais. Tchau, tchau.